Que essa Câmara recebe, a partir de uma iniciativa de organizar um livro sobre 1968, essa Câmara, com muita honra, recebe alguns daqueles que, antes de 68 e em 68, construíram a resistência à ditadura militar, vários, por questão de idade, não estão mais entre nós, e vários daqueles que desapareceram no porão da ditadura. Nessa solidariedade de hoje, nós pretendemos homenagear. Recentemente, nós tivemos aniversário da passeata dos 100 mil. Na época, eu tinha apenas 18 anos. O máximo que eu pude fazer era acompanhar, meio ressabiado, estudava num colégio aqui do lado, do Liceu Lilo Peçanha, que desde 64, era invadido, eu estava falando para o Proença, era invadido pelo pessoal da tradição, família e propriedade, que tentava fazer a cabeça dos alunos em defesa das teses de direita. E apenas com 14 anos, eu desconfiava daquele tipo de discurso, e eles entravam com a maior liberdade no Liceu Lilo Peçanha, tentando fazer a cabeça dos alunos da minha geração. Dos 14 aos 18, eu acho que eu consegui me vacinar o suficiente para resistir às tentações que a direita institucionalizada tentava fazer de nós, estudantes, e cheguei até os dias de hoje mais ou menos que vacinado. E a importância dessa solenidade não é apenas homenagear aqueles que ainda estão entre nós, mas é nós, através dos depoimentos que serão feitos pela mesa e por aqueles que estão conosco aqui no dia de hoje, possam juntar elementos que justifiquem a nossa crença e a nossa radical disposição de não permitir que os tempos que ficaram para trás voltem no nosso país. De certa maneira, eles já voltaram, mas é importante que nós tenhamos consciência do significado do que foi a ditadura militar, o significado para termos entre nós pessoas que sobreviveram e que podem contar essa história para as futuras gerações e fazer com que nós tenhamos uma consciência crítica para as novas gerações de que isso não pode se repetir. Nós temos vídeo aqui, nós temos na Câmara de Niterói, nós temos um representante do pensamento que clama por ódio, clama por uma série de discriminações e, não raro, nós temos embates aqui. Mas o embate principal que a gente tem que ter, a partir da memória dos depoimentos que serão feitos aqui e da repetição do quanto foi doloroso para a geração de 68 ter passado por aquele período na história, o importante é que nós firmemos a nossa convicção na necessidade de continuar lutando, continuar lutando em defesa de uma sociedade brasileira mais justa, mais fraterna, que tire do mapa da fome e voltamos a ter milhões de pessoas no mapa da fome, voltamos a ter uma sociedade que acha maravilhoso se armar para ficar brigando no meio da rua, enfim, é importante que nós usemos a solenidade de hoje para recordar as vidas e até a morte daqueles que ficaram para trás, mas que nós usemos a nossa energia para perseverar em defesa da democracia e em defesa da liberdade. Eu vou imediatamente compor a mesa. O primeiro que eu queria chamar é a Eliette Ferrer, que é a organizadora do livro 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo, Relatos, Militante de Direitos Humanos, e luta pela abertura dos arquivos secretos da ditadura e responsabilização dos torturadores. Eu espero que nessa organização de mesa todos se sintam contemplados, até porque na Alerje a mesa é maior, não é, Paulo? Aqui a mesa é menor. Aqui já foi Alerje, no antigo Estado do Rio, quando Niterói era a capital, hoje é a Câmara Municipal de Niterói. Gostaríamos de convidar e peço ajuda dos companheiros para trazer aqui para cima o Ivan Proença, que é carioca, nasceu em 1931. Ivan Cavalcante Proença era capitão do Exército, do Regimento de Guarda Presidencial Dragões da Independência, preso e caçado em 1964 por enfrentar a ditadura. É muita honra para nós termos aqui conosco o Proença. Olha, eu peço que ajudem o Proença a subir aqui, porque até vereador que está aqui no plenário todo dia, de vez em quando cai nessa escada. Então vamos ter todo o cuidado do mundo, devagar, devagarinho, o Proença chega aqui. O Proença senta onde ele quiser. Ajuda aí, eu tenho preocupação grande, porque alguns vereadores, a gente até ri para dentro quando eles caem, mas não é bom que um anfitrião... Em seguida, o professor da Universidade Federal Fluminense, Cláudio Gurgel, que foi militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, dissidência do PCB. O PCBR defendeu e praticou a luta armada na cidade, no campo, com organização e movimento de massa. Cláudio Gurgel, militante da cidade de Niterói, que, segundo a minha memória, se ela não estiver traindo, quando foi caçado, trabalhava prestando assessoria no Sesc, a minha memória está me traindo? Não, no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Bom, nós vamos tentar fazer, até para que nós não nos cansemos tanto, uma solenidade muito rápida, nós vamos ter falas da mesa, depoimentos da mesa de cinco minutos. Em seguida, nós vamos passar a entrega das moções, pela data de hoje, as pessoas que contaram sua vida e sua história no livro, nem todos vieram aqui, pelas mais diversas razões. A minha querida amiga Cecília Coimbra, amiga de todos vocês, não está saindo de casa, ficou supercontente com a homenagem, mas diz, não estou saindo de casa, porque fumante inveterada pegou um efisema acumulado, então ela não sai de casa. Mas ficamos aqui conversando 20 minutos, matando saudade pelo telefone. Temos aqui Kátia, companheira de muitos anos do PNOR, querido companheiro que não está mais entre nós, juiz caçado também pela ditadura militar e não está mais entre nós. Então nós vamos fazer isso, depois nós vamos abrir, depois das homenagens com a entrega das moções, nós vamos abrir para todos aqueles que desejarem fazer saudações ao plenário, todos vocês têm algo a dizer, e vamos nos organizar para que nós possamos, está sendo gravado, nós vamos pegar os dados das pessoas para mandar o vídeo da audiência pública de hoje, para que vocês possam guardar como recordação desse dia, para isso é necessário que as pessoas coloquem ou o WhatsApp, ou na lista de presença, o WhatsApp ou o e-mail, para que nós possamos encaminhar depois. Então eu vou passar imediatamente a fala para a Eliette, para que ela possa fazer sua saudação nesse dia tão importante que ela ajudou a criar aqui na Câmara de Vereadores de Niterói. Eliette, você pode falar nesse? Ele anda, anda. Alô, falou. Boa noite a todos. Eu vou ler, porque eu falo muito rápido, então é melhor que eu ler que eu me disciplino. Eu agradeço emocionada e honrada essa homenagem da Câmara Municipal de Niterói, a pedido do vereador Paulo Eduardo Gomes, o PEG, soube agora que é PEG, pela organização do livro 68 da geração que queria mudar o mundo, publicado pelo projeto Marcas da Memória, da Comissão de Anistia, na gestão de Paulo Abrão. Entretanto, o mérito não é só meu. Ele me convidou e eu reparti isso, porque eu acho que eu não posso ganhar sozinha, não. Entretanto, o mérito é de todos os companheiros que corajosos e generosos relataram episódios tão marcantes da história da resistência à ditadura implantada no Brasil com o golpe de 1964. Divido, portanto, essa homenagem com alguns companheiros cuja participação foi fundamental para a organização, publicação dessa obra tão necessária, assim como reparto com companheiros imprescindíveis, exemplos de luta e resistência à ditadura e à opressão. Eu falo isso porque os nomes que eu sugeri a ele, nem todos poderão vir e nem todos também colaboraram com o livro propriamente dito. Mas o Paulo Abrão, por exemplo, que é um dos homenageados, ele, poxa, eu não sei se ele fosse outro presidente da Comissão de Anistia, eu não sei se o livro sairia. Assim como o Paulo Ramos, poxa, quando eu lancei o livro aqui no Rio de Janeiro, ele fez uma homenagem lá na Lerge absurdamente linda, que tinha mais de 400 pessoas. Então, agradeço muito essas duas pessoas que não colaboraram com o livro propriamente, mas que colaboraram com a feitura e publicação do livro, sim. A minha ideia do livro criou raízes no âmbito do grupo Os Amigos de 68, que está aqui nessa camisa, sei lá onde, está aí no lugar. Os Amigos de 68. É um grupo virtual que sempre com bom humor, congrega pela internet e por meio de encontros políticos, amistosos, recreativos, amigos ex-militantes, que participaram da luta por uma sociedade mais justa e do enfrentamento e resistência à opressão dos que subverteram a ordem constitucional. Foram os militares, aqueles empresários, que subverteram a ordem. Eles é que eram subversivos. Eu quero muito bem esclarecer isso. Amigos, nosso livro 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo, ele continua em voga. Percorre seu trajeto de denúncia, de resgate da memória das nossas lutas e revelação dos nossos sentimentos, nossa coragem, nossas dores e medos, nossa alma, a nossa humanidade. É um marco histórico para quem quiser conhecer os sentimentos da geração 68 e dos que lutaram contra a ditadura desde seu primeiro momento, em 1964. Porque ele tem o nome de 68, mas é um livro de resistência. E a resistência começou quando o golpe, em 64. São histórias reais ocorridas até a abertura política, nas reuniões, na militância, nas manifestações, nas discussões, nas prisões, nas ações armadas ou não, nos treinamentos, na clandestinidade, no Brasil ou no exterior, como, por exemplo, no exílio. O diferencial do nosso livro caracteriza-se pela revelação do lado humano e afetivo daqueles que não aceitaram a prepotência do golpe de 64, concebido e engendrado nos Estados Unidos, como todo mundo já sabe. Exercemos ontem e até quando for necessário, exercemos até quando for necessário o nosso direito de protestar, o nosso direito de espernear de mil e uma formas contra o autoritarismo, contra a tirania dos que tomaram o poder em 64 e estabeleceram a ditadura no Brasil. Essa gente quer retomar o poder. Essa gente está viva. Não foram punidos. Cuidado. O direito à resistência é universal. É um direito humano rebelar-se contra a opressão. Nós resistimos de todas as formas. Pacificamente, impasseatas, comícios relâmpagos, manifestações diversas, panfletagens, pichações, greves e até expropriações, com o objetivo de montar a estrutura da luta revolucionária. Continuamos a trabalhar e agir para reduzir as desigualdades econômicas por um mundo melhor, com mais justiça social, sem discriminação racial, econômica ou de gênero, sem criminalização da pobreza, por educação e saúde de qualidade para todos. Com igualdade de oportunidades, a nossa luta continua e acontece a cada instante no dia a dia. Nós continuamos na luta, eu quero frisar isso. Somente com o conhecimento da verdade e a sua verdadeira história, o nosso povo, o povo brasileiro, poderá trilhar o caminho em busca da cidadania plena e da consciência e da consolidação da democracia. para que nunca mais aconteçam as atrocidades do terrorismo de Estado. Presta atenção, o capitalismo não perdoa, o neoliberalismo mata, a humanidade resiste e esperneia, resistir, respirar é resistir, existir é resistir, nós temos que resistir, reagir e agir. Há resistência, viva a humanidade, há resistência, eu conclamo todos, há resistência. hoje e sempre, vamos agora ouvir, deixa eu preparar o microfone aqui, o Ivan Proença. Aumenta um pouquinho o som para o Proença, por gentileza, só um pouquinho. gostaria de ter me levantado também para saudar a nossa Eliette, a quem todos nós devemos em boa parte esse encontro, Eliette Ferra, guerreira incansável, e já presto aqui uma homenagem a ela de início e agradeço ao vereador Paulo Eduardo Gomes a homenagem também que me foi prestada, que está sendo prestada. eu conheci hoje e agora aqui e quero agradecer mesmo intensamente em meu nome e em nome de tantos outros companheiros que também resistiram nas Forças Armadas ao golpe de 64. Nós somos de 64. E eu tenho cinco minutos para dizer alguma coisa e vou apelar para a literatura que desempenha uma função social, sim, quer queiram, quer não. Não existe mais a arte pela arte, confie em si mesma, quer queiram, quer não, a literatura desempenha uma função social. E eu vou me valer de alguns versinhos bem, bem rápidos de poetas para envolvê-los nesse contexto delicado, trágico, por vezes, em que nós nos encontramos. Diante da violência, do ódio, dos ataques, das ameaças, dessa coisa toda promovida, esse clima de horror promovido por esse governo, o nosso Moacir Félix, que muitos de vocês conhecem, Encanto para as Transformações do Homem, disse o seguinte, em versos, Medo, medo, humilhação e ódio devem ser devolvidos. Infenso ao homem é guardá-los em sua alma, receptáculo de coisas maiores, o rosto de uma criança que dorme, a anca macia de uma mulher nua. Medo, humilhação e ódio devem ser devolvidos. Também, por outro lado, diante desse quadro em que nos situamos hoje no Brasil, vários companheiros têm abdicado da luta, têm ido embora, têm construído as suas pazárgadas, indo para Portugal, para diversos destinos, outros desanimaram, estão desencantados, perderam muitos, confessam a mim, inclusive, um parêntesezinho, o episódio em que eu me envolvi, se alguém quiser conhecer o livro, relata bem a abertura deste livro, não vou me poupar de comentar o episódio, mas voltando ao nosso quadro atual, quer dizer, os companheiros abandonam, estão tristes, há companheiros rigorosamente amargurados, acabei de receber o telefonema de um deles, e, na verdade, eu recomendaria dois versinhos do nosso Tiago de Mello no seu Estatuto do Homem, em um dos artigos em que ele diz o homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. E encerrando, essa é a minha breve intervenção, eu lembraria, até principalmente para os seus companheiros que convivem aqui em Niterói, vivem em Niterói, com os versos de um poeta, bem bastante, acredito, conhecido em vocês, chamado Jair Campos, um poeta daquela geração dos anos 50, que, diante dessa angústia, como se estivéssemos hoje vivendo esse quadro, esse quadro, os dias estão demorando a passar, demorando muito a passar, a gente está querendo chegar logo a essas eleições para varrer de uma vez esse núcleo presidencial e seus asseclas, não são seus aficionados, não são seus asseclas, varrê-los no quadro do cenário sociopolítico brasileiro, estamos nós nessa coisa, dia a dia, não é? essa ânsia, mas há de acontecer, nós vamos ter um governo à altura das nossas ideias, mais do que as ideias, dos nossos ideais. Então, disse o Jair Campos numa de suas poéticas, eu gostaria de ser tão claro que quando eu dissesse rosa, todos soubessem o que pensar, mas eu gostaria de ser muito mais claro que quando eu dissesse já, todos soubessem o que fazer. Eu agradeço a presença de todos e especialmente a homenagem que está sendo feita. Muito obrigado e boa noite. Não tem, não tem que agradecer, nós é que agradecemos, nós que agradecemos você estar entre nós e nos encher de energia pelo que você passa a partir da sua longa experiência. Eu queria dizer uma pessoa que é muito cara para mim e que está aqui presente, vai ser um dos homenageados, o deputado federal Paulo Ramos, que acompanhei e tivemos durante uma boa parte do governo Collor, lutas importantes e que recebeu o movimento sindical em Brasília para travar lutas contra o governo Collor. Ele não era o único, mas era um dos principais, um dos principais gabinetes que sustentavam a luta sindical em relação às coisas que o Collor tentou fazer e não conseguiu, em boa parte, graças a esse lutador, que não é apenas um lutador de 68, continua sendo um lutador até hoje na Câmara Federal. Muito bem. Eu queria, e ele vai provar, um deputado do NAIP do Paulo, na hora da sua homenagem, ele vai falar para a gente da sua experiência e da sua vida e do cenário que ele vive cotidianamente em Brasília, na Câmara Federal, com o governo que aí está. Nós gostaríamos agora de passar a palavra ao companheiro Cláudio Gorgel. Vê se está legal esse microfone. Vamos pegar o meu e vai para a tela. Eu não conheci o Cláudio de máscara e sem óculos. Boa noite a todas e todos os presentes. É um momento de muita emoção, muitas lembranças que as falas que me antecederam da Eli e do Ivan rememorando pessoas e situações. E o Ivan lembrou agora há pouco do grande poeta G.I. Campos, que foi, inclusive, parlamentar aqui. Eu falava isso para ele. Foi parlamentar aqui. grande tradutor. Ivan, a melhor tradução que eu conheço do Bertolt Brecht é a do G.I. Poemas e canções de Bertolt Brecht que você conhece muito bem. realmente é um momento muito especial para todos nós que estamos aqui. E eu, ao ouvir a Eli em sua fala emocionante, vibrante, eu não tive como não lembrar de quando a Eli me falou sobre esse livro a minha discordância com ele. Ela talvez não lembre mais porque talvez tenha escutado isso tantas vezes, mas agora eu vejo que não somente eu tinha razão como a Eli me deu razão e demonstrou que eu tinha razão. Qual a minha discordância com a Eli é que o título desse livro A Geração Que Queria Mudar o Mundo eu sempre disse para ela Eli esse título está errado nós continuamos querendo mudar o mundo. Continuamos. E eu vi aqui Eli eu vi ele provando para todos nós que nós queremos mudar o mundo e continuamos querendo mudar o mundo porque não há nenhuma razão talvez até o oposto para que nós desistamos de mudar o mundo. eu tenho aqui Eli uma mensagem das nossas companheiras e companheiros nordestinos que estão no livro alguns deles estão no livro e eles lhe mandaram um grande abraço beijos carinhos etc 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 eu tinha essa missão de transmitir isso isso tudo foi uma oportunidade que Eli nos deu e a lembrança dela do Paulo Abrão é uma lembrança muito justa uma homenagem ao Paulo que ele sempre há de merecer e nós devemos sempre lembrá-lo. Um livro importantíssimo esse livro de 1967 a geração que quer mudar o mundo nele isso e continuamos nele nós fizemos uma singela narrativa intitulada de como escapei de morrer na tortura ou a morte de Odíjas Carvalho Odíjas Carvalho é a quem eu dedico todas as minhas emoções nesse momento um companheiro singular por sua valentia combinada com uma alegria também extraordinária o neguinho como nós o tratávamos era um militante do movimento estudantil da Universidade Federal Rural de Pernambuco que foi massacrado destruído num espaço de três por três jogado contra as paredes e de uma maneira cruel porque havia ali não somente a missão do terror do Estado mas também e isso aconteceu em inúmeras vezes a a gana pessoal destrutiva do torturador em relação a esse ou aquele militante com o qual ele já tinha cruzado em algum momento ou na cadeia ou nas ruas das manifestações públicas e assim o neguinho foi destruído jogado contra a parede e agredido de todas as formas ele me antecedeu na prisão e eu entrei naquela sala com as paredes todas manchadas de sangue e passei um bom tempo ali também sendo torturado até que a tortura parou o objetivo da tortura era diverso mas em especial extrair informações deixando ao preso e ao torturado a opção de morrer fisicamente ou morrer para si mesmo e essa luta que nós travávamos naqueles momentos no meu caso parou subitamente e logo depois eu vim a saber que parou porque Odigias Carvalho tinha morrido no hospital para onde tinha sido levado as carreiras para tentar ser salvo e não comprometer a repressão com mais um crime cometido então essas memórias todas que nós temos e cada um de nós conta nesse extraordinário livro que outro dia eu tomei conhecimento de que ele está disponível na internet oferece portanto uma oportunidade de nós divulgarmos levarmos as pessoas aos estudantes e logo que eu descobri isso pude compartilhar com vários amigos e orientando os estudantes participantes de grupos de pesquisa e assim por diante então Paulo eu agradeço essa oportunidade que como você disse ela na verdade foi criada inicialmente pela Eli com a sua obra extraordinária compartilhada com todos nós e que ela generosamente nos atribui e se coloca como uma participante de uma obra que foi na verdade uma iniciativa dela então eu quero encerrar essa minha fala que talvez fosse até dispensável em face das falas que me antecederam do Ivan e da própria Li é com a reiteração desses agradecimentos e um abraço grande a todas e em todos vocês é que são meus companheiros da luta que nós seguimos fazendo muito obrigado bom agora nós vamos tentar fazer uma dinâmica de entrega das moções mas da maneira mais eficaz possível normalmente quando tem solenidade desse tipo o vereador desce para tirar foto com homenageada eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou onde estão as moções hein aí então eu vou pedir o seguinte eu vou pedir que você vá para ali para aquele púlpito vá treinando para ser vereador um dia e leia a homenagem o pequeno texto que nós estamos fazendo que justifica justifica as homenagens que nós estamos fazendo às pessoas eu desço tá estão em ordem alfabética aí e aí você vai chamando dali do microfone aliás o balanço que se faz é que veio mais gente ali do que se imaginava no primeiro momento eu vou ler para não me perder e depois que eu descer eu uma das pessoas é o início Precílio Cavalcante isso Cavalcante capitão de mar e guerra reformado do corpo fuzileiro naval e pesquisador da história militar ele mandou e fez questão que eu lesse eu não acho que seja merecedor do que ele escreveu mas eu vou ler até porque ele vai receber o vídeo e eu gostaria que ele soubesse que eu li o que ele mandou sentindo-me muito honrado agradeço esta homenagem recebida da Câmara de Vereadores de Niterói agradeço ao distinto vereador e companheiro Paulo Eduardo Gomes e a companheira Eliette Ferrer por quem tenho grande carinho e admiração sinto não poder comparecer por já terem sido marcados no mesmo horário dois atos políticos de teor antifascista olha a idade que esse capitão de mar e guerra tem dois atos políticos de teor antifascista dada a distância torna-se impossível a conciliação dos três eventos e a Câmara não disponibilizou um helicóptero para que nós pudéssemos trazê-lo até aqui e ele mora em Paquetá gostaria de conhecer pessoalmente o vereador Paulo Eduardo Gomes para um abraço não vai faltar oportunidade a companheira Eliette incansável combatente relembra as dezenas de atos políticos de que participamos irmanados em defesa da liberdade da democracia e contra o fascismo somos todos companheiros e lutamos na mesma trincheira um abraço a todos que estão nesse ato do Eunício eu li o que você pediu antes de eu descer e proceder a chamada e a entrega das moções eu acho que continuamos na luta faz muito sentido aquilo que o Cláudio falou porque a nossa luta central é contra o capitalismo no outro dia um companheiro nosso numa reunião interna do partido disse o seguinte antigamente nós caracterizávamos o dono do capital o capitalista como alguém que por deter os meios de produção ele conseguia tirar a mais-valia e a exploração dos trabalhadores que estavam submetidos ao trabalho nos meios de produção que ele detinha o capitalismo conseguiu avançar de tal maneira que hoje ele utiliza a bicicleta do entregador de iFood ele utiliza a motocicleta do entregador de iFood e ele se utiliza do carro do motorista de Uber que detém os meios de produção e mesmo assim ele retira 35, 40, 50% daquilo que é decorrente do trabalho do entregador portanto nós estamos vivendo num mundo em que o combate à barbárie vai se dar pelo combate à uberização da economia em que você transforma todas as formas de trabalho à disposição do capital como um meio de aprofundar mais ainda a exploração do capital sobre o mundo do trabalho por isso essa luta existe nós temos certeza absoluta que o capitalismo não pode entregar à humanidade condições dignas de vida para todo mundo por outro lado nós sabemos como um barbudo velho nos dizia antigamente a gente só vai conseguir ter um mundo digno para todo mundo num ambiente absolutamente universal e socialista não tem como ser diferente disso vamos então entregar por isso é que eu acho que a luta continua e a defesa de um mundo melhor vai depender da ação de todos nós pode ser vocês que estão na mesa fiquem sentadinhos aqui a gente entra vamos lá o primeiro homenageado da noite é Afonso Henrique Guimarães Correia amigo de todos nós aqui e aí vou ler uma brevíssima justificativa afonso foi perseguido quando era estudante de economia por suas ações no movimento estudantil contra a ditadura empresarial militar no Brasil afonso lutou contra a ditadura no partido comunista brasileiro revolucionário o pcbr e foi sequestrado pelo doicode onde ficou preso por 45 dias depois disso mais 15 dias no dops e um ano um ano e nove meses de prisão no presídio da ilha grande atualmente integra o grupo de amigos de 68 razão pela qual recebe essa homenagem hoje do que a gente vai a gente a gente a gente a gente O próximo homenageado é Alfredo Lopes Ferreira Filho, que foi perseguido em 1969, quando era estudante secundarista no Recife. Para escapar da prisão, por ocasião do conhecido massacre da Chácara São Bento, em Pernambuco, voltou para o Rio de Janeiro em 1973. Mais tarde foi para o Chile e, depois do golpe de Pinochet, se exilou na Suécia. Paula. Dá muito surpresa. Obrigada. 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 Palmar era estudante em Niterói e trabalhava no Programa Nacional de Alfabetização em 1964. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, cursou Ciências Sociais na UF e militou através do movimento estudantil na universidade. Em 67, organizou a dissidência comunista no Rio através do antigo MR8. Na preparação da guerrilha rural foi para o Paraná, foi preso e após dois anos foi para o Chile no grupo dos 70 revolucionários trocados pelo Embaixador Suíço em janeiro de 71. É homenageado hoje através do seu irmão, Ivan Palmar, seu irmão. Antônio Modesto da Silveira, conhecido também apenas como Modesto da Silveira, foi um famoso advogado desse período, defensor dos perseguidos pela ditadura e sequestrado em 1970 por agentes do DOICOD. Foi deputado federal e encaminhou a votação do projeto que deu origem à Lei da Anistia em 1979. Atuou ao longo de toda a sua vida na defesa dos perseguidos que sofrem as sequelas da ditadura até hoje. Foi um grande militante de direitos humanos e hoje é representado por sua irmã, Helena Modesto. Aplausos 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 O próximo é Cid Nelson Heistenheiter. Espero ter falado corretamente o nome. Pertenceu em 63 ao Comitê de Mobilização Popular da URCA. Como estudante de medicina, abandonou o curso para integrar a luta contra a ditadura quando fez apoio logístico a vários grupos revolucionários até o sequestro e tortura de seu irmão. Retornou aos estudos, se formou em medicina em 1974 e atuou sob intervenção militar no Sindicato dos Médicos durante o período de ditadura empresarial militar no Brasil. Foi médico de Luiz Carlos Prestes por indicação de Adão Pereira Nunes. Pertence ao grupo de amigos de 1968 e em 2009 criou o Bloco Omício Inimigos do Império que denuncia e escarnece o imperialismo americano. O próximo homenageado é Cláudio Roberto Marques Gurgel. A biografia aqui está muito pequena por quanto a gente conhece ele, então eu vou falar livremente que ele integrou o PCBR, que era uma dissidência do PCB à época, defendeu e praticou a luta armada na cidade e no campo, foi preso em 1970, quando foi condenado a 22 anos de prisão, com uma pena que depois foi reduzida para 3 anos. Denunciou torturas e mortes no seu depoimento à Auditoria de Guerra em 1971, denúncia essa que foi reproduzida em uma série de livros e seguiu como grande militante político do PT e depois do PSOL, sendo inclusive nosso dirigente por muito tempo. Então, são muitos os motivos para essa homenagem. Aplausos A gente vai entregar agora duas moções juntas, porque representa como eles viveram a vida inteira reunidos. Então, uma moção pós-mortem para Colombo Vieira de Souza e para a querida Jessy Jane Vieira de Souza. Além de terem sido... Muitas palmas. Ambos foram presos juntos em 1970, com um grupo que tentava sequestrar um avião no Galeão, a fim de trocar os presos do avião por presos políticos e levá-los para Cuba. Cumpriram pena até 1979. Colombo e Jane foram os presos mais longevos da ditadura no Brasil, tendo inclusive a sua filha, Leta Vieira de Souza, dentro da prisão. E aí eu chamo aqui hoje Vera Vani, irmã de Jane e cunhada do Colombo, para receber essas homenagens. Obrigada. 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 Bom, boa noite, gente. Eu faço questão de entregar essa aqui, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente a Ilhete num ato ano passado, da geração de 68, e foi uma pessoa importante num momento difícil da minha vida, da vida da minha família. Então, vou dizer aqui um pouco sobre ela. Carioca nasceu em 1947, professora em 1968, participou do movimento estudantil quando cursava história na UERJ, ligou-se à ELN, Ação Libertadora Nacional, exilou-se no Chile e na Suécia, onde atuou em diversas iniciativas de divulgação da cultura brasileira, ligada ao grupo Tortura Nunca Mais RJ, fundadora e moderadora do grupo Amigos 68. Militante de direitos humanos, luta pela abertura dos arquivos secretos da ditadura e pela responsabilização dos torturadores. organizou e editou o livro 68, A Geração Que Queria Mudar o Mundo, que contém 170 relatos de episódios de luta contra a ditadura, publicado no projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia, na gestão de Paulo Abrão. Ilhete. Aplausos Aplausos Bom, o próximo homenageado é Ivan Cavalcante Proença, nosso decano no evento de hoje. Ivan foi, ele era capitão, e aí foi preso, caçado e perseguido por 20 anos durante a ditadura. Foi anistiado por duas vezes, em 79 e 85, e mesmo assim impedido de voltar ativa pelas Forças Armadas. Depois disso, passou em primeiro lugar no vestibular da UERJ e se tornou graduado, mestre, doutor e professor em literatura, sendo até hoje um grande representante das lutas contra a ditadura e o arbítrio da violência do Estado no Brasil. Aplausos 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 Nossa próxima moção é em homenagem a Jaime Cardoso, que também foi um dos exilados no Chile no grupo dos 70 revolucionários trocados pelo embaixador suíço Após o golpe do Pinochet, também se viu obrigado a sair do Chile e se refugiar na Suécia, onde publicou seus primeiros poemas e participou de diversas iniciativas de divulgação da cultura brasileira. É ex-presidente também da Nuclep, Nuclebrais Equipamentos Pesados S.A., e segue como um dos defensores da luta contra a liberdade e contra a ditadura. Desculpe, a favor da liberdade e contra a ditadura. Jaime está aqui representado pelo seu filho Yuri, como a terra-idade nos evidencia. Lá vem. Aplausos Aplausos João Batista de Andrade, J.B. de Andrade, era o J.B. do Caco. Ele era aluno de direito e foi expulso da faculdade pela sua militância contra a ditadura, conseguindo depois retornar à universidade para a faculdade de História na Universidade Federal Fluminense. Professor de História em várias instituições, conhecido em Niterói pela sua espontaneidade e por defender as causas dos estudantes ao longo de toda a vida, foi um dos fundadores do PT em Niterói em 1981, passou pelo PDT e foi um dos fundadores do PSOL. Temos aqui para receber a sua homenagem seu filho, Davi Andrade, e sua companheira, Rita Mansur. Mãe do Davi. Falei. Falei. Júlio César Senra Barros, era aluno de direito da UEG, atual UERJ, e em 68 prestava assistência jurídica na penitenciária Lemos de Brito, quando conheceu diversos presos políticos. Entrou no movimento de ação revolucionária, MAR, através do qual participou da ação de resgate desses presos em 1969. Destacou-se mais tarde para o Rio Grande do Sul e militou na ala vermelha. Foi preso em Porto Alegre em 1970, torturado em várias prisões, até conseguir a sua soltura em 1973. Atuou no Comitê Brasileiro pela Anistia e no GTMN do Rio de Janeiro. Foi coordenador do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ligado ao Ministério da Justiça. E sua atuação foi decisiva para a publicação do livro, que é a origem dessas homenagens de hoje. Júlio César será homenageado em nome da sua companheira, sua viúva, Márcia, e do seu filho. Leôncio de Queiroz Maia trabalhava no CPC da UNE em 1964, quando aconteceu o golpe empresarial militar no Brasil. Participou do movimento estudantil e, em 1968, se formou em economia pela FRJ. Atuou na luta armada contra a ditadura e participou da ação de resgate dos prisioneiros políticos na penitenciária Lemos de Brito, em 1969. Mais tarde, se exilou no Uruguai, em seguida no Chile e depois na Suécia. É economista e engenheiro físico. Sua atuação foi decisiva para a organização do livro. Aplausos E atuação foi decisiva para a organização do livro. Paulo Ramos, além de deputado federal, foi deputado federal constituinte, defensor da soberania nacional, do monopólio estatal do petróleo, da nacionalização do subsolo e da soberania, apoiou e votou em todas as reivindicações dos trabalhadores, aposentados e pensionistas e em todas as conquistas dos servidores públicos civis. É contrário às privatizações e contra a reforma administrativa proposta pelo atual governo federal. Organizou na Alerje uma emocionante solenidade em razão do lançamento do livro 68, A Geração Que Queria Mudar o Mundo. Leve sua própria homenagem. Viva! Ainda temos poucas. Rose Nogueira pertenceu à ELN e foi presa em 4 de novembro de 69, no mesmo dia em que o revolucionário Carlos Marighella foi executado pelas forças da ditadura. Na ocasião, tinha um filho de apenas um mês de idade. Foi presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, e do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo. É reconhecida até hoje pela resistência à ditadura e pela sua defesa dos direitos humanos. Rose vai ser representada aqui pelo seu grande amigo, Manuel Cirilo. Tânia Martins Roque atuou no Programa Nacional de Alfabetização Paulo Freire, em 1964. Pertenceu desde 65 ao primeiro DA da Faculdade Nacional de Filosofia na FRJ, onde atuou ativamente no movimento estudantil. Atuou junto ao PCB, a dissidência, a corrente, uma organização de esquerda, e depois ao PC do B. Foi da diretoria do grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, presa em 1969, até hoje luta contra a ditadura militar no Brasil e sua herança. Ela vai ser representada aqui por sua sobrinha e amiga, Ritinha. Aplausos 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 O último homenageado presente, se não me engano, espero que não tenha perdido ninguém, é Pedro Fuentes, argentino, morador de Niterói, que vive no Brasil há quase 20 anos. Pedro começou a sua militância no movimento estudantil em pergamino, sua terra natal na Argentina, que foi sua escola de luta. Desde muito jovem, se filiou à tradição dos combates da corrente mais forte do trotskismo, precisou se exilar após a ditadura na Argentina, e sua vida é inteiramente dedicada à construção e à realização da Revolução Mundial. Passou a vida como profissional da Revolução e construtor de um partido que nos leve a esse caminho. Por isso, merece aqui também hoje essa homenagem. Aplausos Sem mais delongas, só vou mencionar os outros homenageados que infelizmente não puderam comparecer. Tendo todos justificado a sua ausência. A companheira Cecília Coimbra e também o grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, Darley Catarina de Luca, Derley, perdão, Catarina de Luca, Eunício Precílio Cavalcante, Jair de Souza, Paulo Abrão e Pedro Alves Filho. Todos militantes durante a ditadura, em combate à ditadura empresarial militar no Brasil e contra a violência e o arbítrio de Estado. Também são aqui homenageados. Bom, agora nós vamos... Bom, eu queria avisar que quando nós acabarmos, isso não é para acelerar quem está com fome, não. Mas, quando nós acabarmos, vai ter um pequeno, um pequeno lanche aqui, que é uma concessão do nobre presidente dessa casa, por isso acham que ele é o melhor presidente do mundo. Porque sempre tem um buffet gostosinho nas solenidades que a gente promove aqui na Câmara. E eu queria, então, a partir de agora, com a ajuda de vocês, anotar aquelas pessoas, entre os homenageados ou não, que queiram se manifestar. Paulo, posso te chamar em primeiro? Eu não quero chamar ninguém, não. Eu quero que as pessoas levantem o braço e a gente... Vai ter prazer. Anota as inscrições. Ok. Bom. Vai, querido. Querido Paulo Eduardo, eu cumprimento a todos na pessoa da Eliette. Mas digo que estou aqui também representando a minha irmã Marilena Ramos Barbosa. Muito bem. Muito bem. Que conviveu e lutou também com todos que estão aqui. Mas a dimensão do ato que você promove hoje não é só homenageando, mas resgatando fatos históricos que consolidaram a luta contra a ditadura e a conquista do Estado Democrático de Direito. Mas esta homenagem acontece num momento da história do nosso país em que todas as conquistas estão correndo risco. Quando foi lida aqui a homenagem à Cecília Coimbra, os amigos de 68 criaram o movimento Tortura Nunca Mais. E hoje nós precisamos gritar alto e bom som, Tortura Nunca Mais. porque no cenário nacional as ameaças são diárias, não só a integridade física das pessoas, mas acima de tudo também ao Estado Democrático de Direito. é preciso dizer aqui hoje, alto e bom som, Tortura Nunca Mais e Ditadura Nunca Mais e precisamos construir a nossa unidade também gritando alto e bom som, fora Bolsonaro, porque ele representa esta ameaça. é uma ameaça presente e tem o meu querido Ivan Proença. Quando falamos de ditadura militar, nós temos que homenagear os militares que resistiram à ditadura. Muito bem. O Ivan Proença está aqui. Mas não há nenhuma dúvida, desgraçadamente, que as nossas forças armadas, hoje, estão transformadas em partido político, patrocinando perspectivas golpistas. sabendo, todos nós, que as voves eventuais da resistência no seio das forças armadas, elas estão silenciadas pelo escalão de comando. Então, vamos hoje aqui, a partir dos amigos de 68, que reúnem parcela expressiva daqueles que foram supliciados pela ditadura. Precisamos construir a nossa unidade, que o horror e o terror não podem prosperar. a nossa unidade para derrotar esse sistema, derrotar o Bolsonaro ainda no primeiro turno. Nós não podemos permitir que haja um segundo turno. Construir a nossa unidade é fundamental. Então, Paulo Eduardo, amigos de 68, a vitória sempre. Fora Bolsonaro, tortura e ditadura nunca mais. Parabéns, doutor. O próximo, você pode falar daí. Leôncio vai se manifestar. Parabéns, doutor. Os discursos espontâneos são muito bons, mas os discursos lidos, escritos, têm a vantagem de que a gente não esquece nada, não desbesteira, não gagueja. Então, eu peço o Vênia para ler um pequeno texto aqui, que eu mesmo escrevi, que eu sou o meu escritor fantasma. E é o seguinte. Quero inicialmente agradecer ao vereador Paulo Eduardo Gomes pela moção de homenagem a Eliette Ferrer e aos senhores vereadores de Niterói por aceitá-la. Agradeço também a Eliette, que, embora extremamente merecedora da homenagem, teve a generosidade de propor sua extensão a mim e a outros companheiros que a apoiaram ou inspiraram na realização do livro 68, A Geração Que Queria Mudar o Mundo. Vários dos homenageados não puderam comparecer à solenidade hoje. Isso não é uma coincidência e nem produto de descaso, mas reflete apenas que nós, a geração de 68, somos uma espécie em extinção. Estamos velhos, muitos já se foram, outros estão doentes e ao quebrados. Alguns não podem sair devido à imodéficiência, outros tinham quimioterapia marcada. O plantel das moléstias que nos acometem é diversificado. Por isso, é tão importante passar nosso legado às novas gerações. O que o livro organizado pela Eliette faz, mais do que narrar episódios da luta contra a ditadura, é traçar um retrato da nossa geração e da nossa época. Mostrar o projeto de Brasil que estávamos construindo e a esperança que tínhamos no futuro. Tudo isso foi destruído pelo insano e traiçoeiro golpe de 64. Foi a destruição de nossos sonhos que nos fez insurgir e foi o sufocamento de nosso grito de protesto que nos lançou na luta armada, inspirados por Cuba e pelo Vietnã. Mas nossa realidade, tragicamente, era outra. Confio nas novas gerações para levar nossa luta adiante, consciente de que o mundo dá voltas e os derrotados de ontem e hoje podem ser os vencedores de amanhã. O importante é não esmorecer. Viva a soberania nacional! Viva! Viva o Estado laico! Viva! Viva o MST! Viva! Viva a Petrobras! Viva! Viva nossas matas exuberantes! Viva! Viva a igualdade racial! Viva! Viva o SUS! Viva! Viva a vida! Viva! Muito obrigado. O próximo é o companheiro Pedro, Pedro Fuentes, querido dirigente nacional do PSOL. Eu sou semi-brasileiro. Tenho metade argentina, de militância argentina e quase a metade em Brasil também. Me sento em casa com a geração dos 68. É também minha geração. É a geração no mundo que lutou e fiz muitas rebeliões, revoluções. Lamentavelmente, muito poucas triunfaram. Vietnã triunfou e não muitas mais. Mas o mundo cambiou bastante com essas revoluções. Cambiou a forma de pensar, de muitas pessoas. Cambiaram os esquemas velhos, caíram em grande parte. Agora estão voltando. Hoje, aqui, vejo duas caras. Neste homenagem, e agradeço a Paulo Eduardo e a Eliechi muito. Vejo duas caras. Uma, a juventude do 68, que de alguma maneira vai ser a juventude nova agora. que vai ser similar, com outras características, porque está a internet, tudo isso, a o que fizemos nós. Que, em poucas palavras, pensamos que nossa vida estava na rua, nas armas, na mobilização e, mais que nada, isso nos guiava e não outra coisa. E, a outra cara, é a que compartilhamos também, que é a cara da represão violenta que sofrimos e que deixou seus mortos, seus desaparecidos, meus familiares desaparecidos, meus irmãos desaparecidos também. Mas essa memória histórica, essa memória histórica que temos, é muito útil agora. E é muito útil agora porque agora temos uma tarefa, evitar que voltem os ditadores. Vox nova forma, novos regimes neofascistas que estão, que estão começando no mundo e que nós temos um dos representantes mais obsceno, mais genuíno, mais genocida que Bolsonaro. Então, estamos todos juntos em reivindicar nossa memória e estamos todos juntos em fora Bolsonaro. Obrigado, Pedro. Manoel Cirilo. Bem, são duas palavrinhas só. Eu recebi a moção em nome da Rose Nogueira, uma companheira dileta, fantástica, firme, vocês conhecem ela de nome, toda a trajetória de vida. E falar um pouquinho de mim também, muito brevemente, dois minutinhos, não vou usar os cinco minutos que eu poderia me estender. Mas eu queria só saudar a nossa companheira Eli, pelo trabalho magnífico dela, dessa geração de 68, desse livro, e de ter congregado todos nós até hoje. Até hoje. O livro já tem uma certa data, que foi um certo tempo que foi editado, e ele está mais vivo do que nunca, mais presente do que nunca na vida de todos nós, e propiciando esse tipo de coisa, e muitas outras que eclodem por aí. Então é isso, agradecer. Eu também fui da geração de 68, eu sou da geração de 68, com muito orgulho. Eu, com companheiros aqui da Bahia, belíssimo, que vocês têm aqui na frente de casa, eu participei da captura do embaixador americano. Note bem, captura, eu chamo sempre de captura, insisto em dizer que é uma captura. O crime, o sequestro é um crime. A gente não cometeu crime nenhum. A gente capturou um cidadão, representando um Estado que era inimigo do nosso povo, e trocamos o nosso prisioneiro por outros prisioneiros nossos que estavam detidos pela ditadura, que negavam a tortura e tudo mais, e eles chegaram no México denunciando, mostrando, mostrando todas as sequelas que viviam e carregavam no seu próprio corpo. Mas, em linhas gerais, é isso. E eu só queria lembrar uma coisa. No momento, com muito orgulho, eu conheci o companheiro ali, que é um dos fundadores, ou é o fundador, não sei o certo a história, dos inimigos do Império. Eu só queria dizer que, no momento da captura, a gente provou que ser inimigo do Império, a gente pode ser vitorioso, porque nós vencemos eles naquele momento. A gente capturou ele. E trocamos, porque aceitaram a negociação, a gente trocou. É isso. Mais uma vez, uma saudação fantástica ao companheiro da Câmara de Niterói, Paulo Emílio. Me desculpe. Minha memória RAM é terrível. Minha memória RAM é terrível. Deve ser a vequiaia, não é nada demais. Mas faz parte. E a companheira Eli. Mas é isso. Muito obrigado pela... A Ritinha. Fabiano, tem alguém se escrevendo ali atrás. E na fala da Ritinha, vamos combinar uma coisa? Na fala da Ritinha, nós encerramos as inscrições sem prejuízo, sem prejuízo das pessoas que... sem prejuízo das pessoas que estejam no plenário virtual, eu não consigo ver daqui, mas que a gente, ao término das intervenções do plenário, eu vou perguntar a alguém do... que alguém queira fazer alguma manifestação daqueles que estão no plenário virtual assistindo a essa solenidade. Ritinha. Muito obrigada. Boa noite. Eu prometo que serei bastante breve, mas eu não posso deixar de prestar essa homenagem. Eu sempre prometo isso nas sessões, eu minto sempre. Bom, eu sou a Ritinha, estou aqui representando Tânia Marins, minha grande amiga querida, que conheço desde minha eternidade. Em nome dela e a pedido dela, agradeço essa homenagem. Aprendi com Tânia desde então que é possível uma sociedade mais justa e mais solidária sempre. E para isso faz-se necessário lutar, ter coragem e participar daqueles que também partilham dessa mesma ideia. Convido a todos a conhecerem e experimentarem suas ideias, suas dúvidas e sonhos, sugerindo que assistam ao filme dirigido por Cacá Diegues, chamado Oito Universitários. Ela está lá. Tânia continua, como naquele filme, acreditando e não desistindo de lutar, principalmente nesses tempos tão tenebrosos e de tanto retrocesso. Não tenho dúvidas de que o que a mantém de olhos bem brilhantes, mesmo extremamente enferma, são exatamente seus sonhos e a crença de que podemos fazer diferente dos tempos de agora. Muito obrigada. Yuri. Viva! Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Paulo Eduardo, cumprimento também minha tia Eliette Ferrer, querida tia Eli, e estendo cumprimento a todos os presentes. Meu pai muito honrado e entristecido de não poder participar hoje aqui. Ele está em mais uma luta, lutando contra o câncer, fez uma quimioterapia bem pesada hoje, não estava se sentindo bem. E pediu para eu ler um trecho de um dos poemas dele, que integra, inclusive, o livro. Chama Exílio. Voltei para casa. As coisas mudaram muito. Livros de autoajuda ensinam a vencer. Há heróis sem biografia por toda parte. Difícil conceber a si mesmo na cituro. Quando o pensado para durar desmoronou. Minhas previsões falharam, mas o tempo vai melhorar. A vida se reproduz. Ora na aridez, ora na aspereza, às vezes falta água, às vezes falta luz. Passos. Ouço o barulho das chaves. A estar do lado de fora, a liberdade resume-se à luz do calabouço. Pago o preço para ficar ao lado de alguém que tenha relação com a dor. O que me falta faz de mim meu autor. Ninguém decifra o escrito. Cada linha, cada falso, um enredo. A página muda. Vire e escute. A vida eclode no farfalhar e termina sem ser lida. A realidade sem o sonho é produto da imaginação. Obrigado. Setinho e coruja, hein? Enquanto ele se abraça, o Marco Antônio é o último inscrito do plenário Brito e do Tinoco. Marco Antônio. Coutinho. Boa noite, companheiros. Não vou deixar de homenagear a atitude do comandado Paulo Eduardo Gomes. Acho muito importante a gente não deixar as coisas passarem. O que aconteceu nesse período tão nefasto da nossa história. Na verdade, eu me inscrevi aqui para falar três coisas. Primeiro, Cláudio Gomes, eu te conheço realmente um pouquinho. E eu falei com a Jeanne. Quando você falou que queria falar sobre o título, eu falei, Cláudio Gomes vai falar sobre exatamente o que eu estou te falando. Que é, com todo respeito e sem nenhuma arrogância, eu acho, que vocês mudaram o mundo. Vocês não tentaram mudar o mundo. Vocês mudaram o mundo. Em 68, eu tinha 56, 14 anos. Vocês não me mudaram, mas mudaram o mundo. E eu acho que o título tem que ser esse, é a geração que mudou o mundo. Porque não foi só no Brasil. Tivemos mudanças, todo mundo aqui que sabe o que aconteceu na França e em outros países. Mas eu me inscrevi também para falar, mas fiquei muito emocionado com a sua fala, de ver o militar, que esse realmente fez travar a luta de classes no mais alto patamar. e vou fazer dois desabafos aqui. Infelizmente, se a família ouvir, eu tenho um general da família, da reserva, e há três semanas conversando com ele, eu estou falando isso porque a gente precisa, inclusive faz parte da chamada do livro, a gente não pode deixar isso passar em branco. ele teve a petulância, esse, vou entrar em detalhes aqui, do laço familiar. Paulo sabe o que é, é um general da reserva, da minha família, e conversando com ele, ele parece que, não sei, na minha opinião, parece que distribuíram o manual subversivo para algumas pessoas da nossa população, porque o discurso é o mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um desabafo, eu estava até um pouco tremulo, eu tive já três cirurgias esse ano, e desabafei com o meu querido companheiro Reinaldo, que o Uber que eu peguei, o cara fez o mesmo discurso do meu cunhado, vou falar logo, o general da reserva, que o STF acabou com o Brasil, uma falácia idiota, todos sabem que não foi isso, e que o Lula é ladrão, e que o Bolsonaro está tirando o país da miséria, esse general da minha família, ele é médico, eu falei, cara, está de brincadeira comigo, me mostra os dados do ministério do Bolsonaro que está tirando o país da miséria, então veja bem, é um absurdo, assim, dói muito para mim saber que eu tenho uma pessoa na família, eu respeito, tudo bem, isso faz parte da luta de classe, eu aprendi isso militando nos últimos 30 anos com o Paulo Eduardo Gomes, com o Cláudio Gugel e outros companheiros, e no Uber que eu vi, o discurso foi exatamente o mesmo, essa mesma bobeira, ele falou que o problema do Brasil é o STF, eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, como é que começou o papo no Uber, mas eu cheguei muito nervoso e desabafei com o Reinaldo, e falei com ele, olha, você vota o que você quiser, não é problema, e veio com esse papo, e falei, olha, eu perguntei ao meu cunhado, você é general, é amigo do Mourão, por que você não pergunta para os generais, para aqueles idiotas generais que acabam com o nosso país, o SNI é um órgão reconhecido até hoje de informação, por que vocês não pegam então as provas contra o Lula e passam para mim, se vocês não terem coragem de mostrar, passam para mim que eu mostro para a população, e quem está falando, eu falei para ele, eu não sou lulista, Paulo Eduardo e Cláudio Guzel sabem muito bem disso, porque nos 25 anos que eu fiquei no PT, que nós ficamos, Lula e a sua articulação foram nossos inimigos de classe dentro do PT, eu vou concluir, então quer dizer, eu não estou falando isso porque sou fã de Lula, não, não sou fã de Lula, estou falando o que aconteceu, companheiro Zeca, também, nosso juiz, acho que já aposentou, não sei, acho que já aposentou, data nativa, bom, Zeca também acompanhou esse processo todo, juiz federal, então quer dizer, a gente precisa, realmente, não deixar passar em branco essas coisas, porque eu acho que distribuíram um desgraçado de um manual que 30% da população acha que o Supremo jogou o país nessa situação, que Lula é ladrão e que Bolsonaro está fazendo um bom governo, então a gente precisa, realmente, então eu queria parabenizar, sou suspeito para falar isso, porque eu já acompanho esse mandato, antes dele acontecer, essa luta já vem desde 92, e o primeiro mandato do Paulo foi em 2000, então é isso, é fazer esse desabafo com vocês e que a gente tem que ficar muito alerta, porque infelizmente ainda tem 30% da nossa população que acha que esse idiota, esse medíocre que está lá sentado no maior cargo executivo do nosso país é alguém que preste, é isso, desculpe o desabafo. Eu fui informado que eu queria agradecer àqueles que estão online. Pedro Alves, Pedro Alves, pois é. Sim, pode falar. Márcio Serra. Ah, está no plenário aqui. Ah, eu pensei que eu estava me referindo ao pessoal que está no virtual. Marcos Serra, cadê você? Esse aqui está no plenário. Oi, não está no plenário. Ele está no plenário virtual. Não está aqui. É o plenário virtual. Marcos. Márcio. Márcio, pessoal da... Aqui. Oi, você está nos ouvindo bem? Eu ouço bem. Oi, ok. Nós também estamos te ouvindo bem. Obrigado pela sua presença. Agradeço em nome das pessoas que estão aqui confraternizando e relembrando 1968 e essa geração de muita luta. Obrigado. Eu que agradeço. Tem a palavra? Sim, claro. Bom, eu saúdo a todos, a esse grupo de pessoas fantásticas, fantásticas. Em nome do vereador Paulo Eduardo, a quem eu, infelizmente, não conheço pessoalmente, em nome do nosso deputado constituinte Paulo Ramos, a quem o meu pai, Darcy Faria, teve o prazer de servir há muito tempo. eu sou sobrinho do Júlio César César Barros. Eu sou sobrinho afiliado e padrinho da filha dele. Então, ele é meu tio, padrinho e compadre. E o meu grande exemplo de vida é que nos momentos mais difíceis, eu fazendo faculdade de direito, ele vendo a minha atenção toda, muita dificuldade, eu já estava fazendo mais velho, ele me pegava para caminhar todos os dias, às sete horas da manhã, estava um berro lá da porta da minha casa, pegava o carro dele e me levava para o Walmart. E nessas caminhadas a gente fazia um brainstorming. E eu queria dizer o seguinte, que foi muito importante para mim o exemplo do meu tio. E eu tenho certeza que esse exemplo é a chama que está dentro de cada um de vocês desse grupo. Um exemplo de luta, um exemplo de dignidade, de solidariedade, de amor ao próximo, incansável, tudo o que ele podia fazer para ajudar a comunidade, ele ajudava, ele já doente, com o coração fraco, infelizmente ele veio a falecer em janeiro de 2000, dia 1º de dezembro de 2020, ele com o coração fraco, ele não perdia uma oportunidade de estar em público, de levar uma palavra de apoio, de levar a palavra de resistência à comunidade ali de Ramos, onde ele morava e aonde fosse. Tem foto dele em várias passeatas que houve nos períodos mais recentes, eles já fraquiam, mas indo lá. Então, vocês são um grupo de pessoas maravilhosas, vocês são os verdadeiros patriotas, infelizmente nós que somos patriotas, assim como o exemplo de vocês, temos vergonha de usar o verde amarelo hoje, isso não deveria acontecer, o verde amarelo não pertence a essas pessoas que tomavam. E eu vou encerrar, porque a noite de vocês eu só estou aqui para louvar meu tio, eu sei que ele gostaria que eu falasse o nome dele, na ausência dele, vou terminar com uma coisa que ele sempre me falava brincando com o filme do Galbia Rocha, te entrega, colígico, não me entrego, só me entrego para a morte de parabelo na mão. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu gostaria, como encerramento e antes de nós nos dirigirmos ao bufê aqui do lado, na praça, que nós descêssemos e todos os homenageados pudessem estar aqui na frente para que a gente possa fazer uma foto e amanhã durante o dia o gabinete vai organizar o envio aos e-mails e ao WhatsApp, quem tiver deixado o WhatsApp, do registro dessa audiência e o conjunto de fotos das pessoas que participaram e da solenidade. Eu queria, eu queria por último dizer o seguinte, sabe, Marquinhos, você que falou do seu cunhado, é evidente que os generais que estão ao lado do Bolsonaro têm que estar felizes da vida, enquanto a tropa está, boa parte dela vivendo na miséria, os generais tiveram, alguns deles, salários que estão muito além do teto constitucional. E é evidente que quem está recebendo mais de 100 mil acumulando o posto de general, acumulando o cargo de ministro e acumulando uma série de outras vantagens, tem que estar feliz com o Bolsonaro. Só que essa festa em outubro vai acabar. fora Bolsonaro. A resistência, a resistência, nossa luta continua em cada instante do dia a dia. em cada instante. Obrigada. 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 Obrigada.